Examina quanto tempo diariamente dedicas à tua vida espiritual. Trabalhas, veste-te, distrai-te, alimenta-te, dormes e reserva breves minutos ao Espírito encarnado. Mediante uma rápida oração, uma pequena leitura ou ouves uma palestra. Às vezes nenhuma destas concessões lhe facultas. O homem não é somente o corpo-mente. Antes de tudo é o ser espiritual, que conduz os implementos corpo-mente e exige atendimento espiritual para bem executar as tarefas que lhe dizem respeito. O corpo necessita de cuidados para viver, mas a alma também. Joana de Ângeles, Psicografia de Divaldo Franco Abençoa sempre, graças a Deus. Abençoa sempre, graças a Deus.